Senhores, esses dias eu trouxe um vídeo aqui falando sobre esse jogo que está sendo chamado lá na gringa de GTA Policial e a pegada vai ser bem essa mesmo, nós vamos controlar ali um policial resolvendo crimes, vários tipos de crimes ali numa cidade tomada pela violência, como eu já falei. Como eu disse, eu fiz um vídeo aqui recentemente, vocês gostaram bastante, perguntaram bastante sobre o vídeo e aí eu decidi fazer aqui uma grande pesquisa, como eu sempre faço para os nossos vídeos, né? E agora eu trago aqui tudo o que você precisa saber sobre esse jogaço, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e como eu disse, hoje eu quero trazer para vocês aqui esse jogo que foi anunciado no ano passado, né? Na Future Game Show e desde então eu venho acompanhando tudo que vem saindo sobre ele. Eu realmente gostei bastante da proposta desse jogo aqui, de ser uma espécie de um GTA, só que você controla um policial, né? Tem aí uma diferença na lógica da coisa, na verdade ele inverte a lógica do GTA, né? Então, vamos lá dar uma olhada nesse vídeo aqui que eu separei vários trechos, né? Separei aqui vários trechos do game, editei aqui para poder ficar bonitinho e vamos lá dar uma olhada nele, beleza? Eu achei super interessante destacar alguns pontos aqui. Vamos dar uma olhada, mas antes... Surtos elétricos podem causar danos terríveis a seu console ou seu PC game, enfim... Então, a dica é, proteja eles com o iClamper, beleza? O iClamper é esse dispositivo que você está vendo aí na tela, tem vários modelos e com esse dispositivo os seus equipamentos ficarão seguros, ok? Link para compra com desconto e frete grátis você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá. Quem quer rir, tem que fazer rir. Senhores, vamos lá, vamos lá dar uma olhada nesse jogo aqui. Como eu já tinha falado aí com vocês nos outros vídeos, a gente tem aqui uma cidade absolutamente caótica, né? Violência e tudo mais para todos os lados. Olha aí, esse aqui vai ser um ponto forte, né? Do jogo, que vão ser as perseguições, tanto perseguições aqui nos veículos, como perseguições também a pé. Pois é, aí nós vamos ter aqui vários crimes acontecendo aqui em tempo real. Isso aqui é bem interessante, nós vamos poder usar veículos dos mais diversos tipos, incluindo um helicóptero, como nós podemos ver aqui. Vão ser muitas possibilidades, né? Porque basicamente você vai poder resolver ali as questões como você quiser. Você pode, sei lá, deter o indivíduo, se você quiser. Você pode pleivar para a delegacia, se for o caso. Ou você pode, sei lá, simplesmente cancelar o CPF dele ali mesmo. Eu não sei se o jogo vai ter algum sistema de punição para o policial que tentar resolver as coisas de uma forma, digamos que, alternativa, né? Sei lá, a corrigedoria, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, eu acho que deva ter sim, porque ele está mais com essa pegada aí de, não sei, mais de simulação e tudo. Eu acho que é bem possível que ele tenha sim alguma coisa nesse sentido. Olha aí, isso aqui é interessante de ver. Nós temos aqui árvores de habilidades, né? Para alguns segmentos. Eu achei isso legal. Isso vai favorecer bastante aí a progressão do jogo. Espero que seja uma boa progressão. Imagino que deva ser, né? Você percebe que nós vamos ter vários níveis de infração, né? Desde infrações maiores, crimes maiores, assalto a bancos e tudo mais. Mas nós vamos poder também multar possíveis motoristas aí que estiverem causando tumulto no trânsito. Pô, achei bem legal isso. E a questão é essa, né? Basicamente, isso aí, como eu disse, a cidade está lotada de ocorrências. Gangues, né? Disputando território. Furtos, roubos, agitação social. Infrações de trânsito, como eu falei. Enfim, várias outras coisas. Só que, ao contrário do GTA, nós vamos poder levar ordem a esse caos todo que é essa cidade. Pô, achei maneiríssimo. Só lembrando que esse jogo, ele foi adiado recentemente, né? Olha aí outra coisa interessante aqui, nós temos armas, né? Eu vi que algumas pessoas tinham perguntado sobre as armas, se tinha alguma coisa confirmada, se teriam muitas armas, opções e tudo mais. E pelo que a gente pode ver aqui, a gente vai ter pelo menos quatro slots de armas. Pelo menos dois com armas letais, né? E aí, nós temos aqui um revólver, né? Na nossa handgun, na nossa arma de backup. E aqui, logo na sequência, a gente tem também um calibre 12, que a gente vai poder utilizar também como arma, né? De fogo mais efetivo. E a gente tem dois outros slots. E aí, um taser, né? Que no caso seriam armas não letais. E aí, a gente tem o taser. E tem também a tonfa aqui, que a gente vai poder utilizar, né? A gente vê aqui ao lado, a gente vê outras opções também. Uma pistola e tudo mais. Fuzis, né? Então, assim, realmente vamos ter opções aqui. Beleza, então. É isso aí. Como eu disse, o jogo foi adiado recentemente, né? Ele devia ter saído agora, em agosto, mas não foi. Foi adiado. E vamos dar uma olhada aqui no pronunciamento deles. Eles soltaram uma nota, né? Vamos lá, dar uma olhada, beleza? E abrir aspas aqui para eles. Depois de muita consideração, decidimos voltar para a academia para um treinamento extra antes de irmos para as ruas de Averno City. Embora nossa data de lançamento inicial estivesse marcada para 15 de agosto, tomamos a difícil mais necessária decisão de atrasar nosso lançamento até o outono de 2024. E aí, esse outono aqui, ele vai ficar ali entre setembro e dezembro, né? Que é para eles lá, no caso, nos Estados Unidos. E, enfim, o jogo, segundo eles, vai ser lançado aí durante essa janela, beleza? Vamos continuar aqui. E aí, lamentamos muito qualquer decepção que esse atraso possa causar, mas prometemos que não tomamos essa decisão levianamente. Continue lendo para saber mais sobre o motivo pelo qual tomamos essa decisão. E aí, eles vão justificar um pouco mais isso aqui. The Princess está sendo feito por nós, na Fallen Tree Games. Um pequeno estúdio composto por apenas 5 pessoas tem sido um verdadeiro desafio até agora criar um jogo tão complexo quanto The Princess. Um desafio que nós gostamos, mas que veio com muitos obstáculos. Nosso objetivo sempre foi criar a melhor versão possível para The Princess. Queremos entregar uma experiência de jogo envolvente e imersiva da mais alta qualidade possível com os nossos recursos. Depois de muita consideração por nós e pela equipe da nossa editora, a Qualy, todos nós decidimos que isso não seria possível até 15 de agosto, com base no tempo que nos resta. E é por isso que, relutantemente, adiamos o lançamento de The Princess para o outono de 2024, como eu falei agora há pouco. Esse tempo adicional nos permitirá ajustar a jogabilidade, corrigir quaisquer bugs restantes e fornecer a experiência de jogo perfeita que nos propusemos a criar quando começamos a trabalhar em The Princess. Sabemos que muitos de vocês estavam ansiosos pela data de lançamento em agosto e lamentamos profundamente a decepção que esse anúncio de atraso, sem dúvida, causará. Somos extremamente gratos por sua paciência, apoio contínuo e entusiasmo. Fecha aspas aqui para eles. Então é isso, pessoal. É só aguardar. O jogo tem toda essa vibe aí de jogos, ou melhor, de filmes policiais ali da década de 90. Eu achei, assim, sensacional, porque nós quase não temos jogos assim nesse estilo hoje em dia. Jogos de ação policial realmente é uma coisa que tem sido cada vez mais escassa no mercado, sabe? Assim, os próprios desenvolvedores já revelaram que as principais inspirações deles para esse jogo aqui são filmes como Máquina Mortífera, Operação França, Miami Vice, Um Tira da Pesada. Cara, isso é incrível, né? Pessoal que é mais novo, que acompanha aqui o canal, eu tenho certeza que não deve estar entendendo muito bem essas referências, mas entendo que, basicamente, filmes como esses aí eram o que nós tínhamos de melhor em relação à ação policial ali nas décadas de 80, de 90. Eu sou da década de 80, mas eu peguei ali o final da década de 80 e início da década de 90 já todos. Sou de 84, né, na verdade? Então é isso aí, né? O jogo vai estar chegando para todas as plataformas agora, no outono, como eu já falei. Então, comenta aí embaixo, né? Comenta aí o que é que vocês estão achando. Na verdade, pelos outros vídeos, eu já vi que vocês gostaram bastante do jogo. Até por isso, na verdade, que eu decidi trazer esse vídeo aqui, falando aí tudo o que a gente precisa saber sobre esse jogo, trazendo todas as informações que a gente já sabe até agora, beleza? Então é isso. Como eu disse, comenta aí embaixo e vamos conversar, ok? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.